Micronorte tá com uma companhia muito legal, é promoção do dia, liga e descubra. Liga e descubra, a gente sempre vai fazer uma promoção super legal para o dia, então hoje eu não vou te passar preço nenhum, você vai ligar pra mim, nossos vendedores vão te atender ou entra no nosso site micronorte.com.br e você vai ter a promoção do dia. E eu também tenho a impressora Alex Marques E32, que ela tem um desconto de 60 reais. Na verdade é um bônus a pessoa, paga e depois é reembolsado. Perfeitamente, é um bônus de 60 reais. A Vila Cruzeiro do Sul? 2811 Santana, telefone 69596661 ou www.micronorte.com.br Obrigado.